Fala galera, tem novidade saindo do forno no Futebol em Brasil. Estamos criando em nosso canal no YouTube conteúdo exclusivo para todos aqueles que é amante desse grande esporte, galera. Tamo junto! Venha conosco, torne-se membro do nosso canal. E ajude o Futebol em Brasil a produzir conteúdos cada vez mais interessantes. Siga a gente no Instagram e nas redes sociais aí. Ativa o sininho, galera! Pisa! Tchau, tchau!